Fala seus calabresos, beleza meus nobres? Ultimamente temos feito muito tutorial ou vídeos explicando como fazer formatação de PC No entanto, tudo isso é para ajudar você que acompanha aqui o canal Sempre uma dica nova, um macete novo, algo diferente É assim que a gente trabalha aqui no canal Por isso preparamos, além desse vídeo aqui para você, desse novo vídeo, é claro Também uma playlist prontinha para você acompanhar todos os detalhes, macetes novos Vamos trazer para você aqui E hoje não é diferente Vou trazer para você como você pode fazer a formatação mais prática e fácil Que resiste, sem utilização de configuração complexa ou algo do tipo Com uma ferramenta muito top E vou além disso, com essa dica extra para você que acompanha aqui o canal Então se você quer também fazer a formatação do sistema Windows Deixando ele extremamente leve, como se fosse light Esse tutorial também vai explicar isso para você todo o passo a passo Então se você quer apenas aprender a fazer a formatação de um jeito totalmente diferente Beleza Mas aí tem essa dica extra para você que acompanha aqui o nosso canal Para isso você vai precisar de uma ISO oficial do Windows 11 No entanto, você pode fazer com o 10 se você quiser Tranquilo Só que não de forma otimizada Só funciona com a versão do 11 Você vai entender por que daqui a pouco Aí você acessa o site da AMS Vem aqui Faz o download da versão do Windows 11 Tranquilo Depois que você tiver acesso ao arquivo de instalação do Windows 11 Você vai encontrar na descrição Esse comando Chris Titles Que é na verdade essa ferramenta aqui Você vai copiar esse código aqui Vai abrir o Windows PowerShell com privilégio de administrador Não tem segredo Logo em seguida você cola o comando e pressiona Enter Totalmente de código aberto Pode ficar tranquilo Vai abrir essa interface para você Aqui você vai clicar nessa opção chamada de Micro Win Onde você vai customizar aquela ISO que você baixou do Windows 11 Para deixar ela muito leve Para você logo em seguida fazer a instalação Entendeu? Você marca essa opção Clica aqui Select Win ISO Seleciona o arquivo que você baixou do site da AMS Espera a ferramenta carregar E logo em seguida você escolhe a edição do Windows Remove ali Microsoft Edge Windows Defender Se você quiser Você não é obrigado Tá bom? E pronto Aí você vai deixar uma ISO customizada Sem muitas ferramentas que a Microsoft deixa lá Aquele monte de programa Que inicia junto com o sistema Pode desmarcar tudo aqui se você quiser Entendeu? E depois só clicar no botãozinho aqui Nesse botãozinho aqui Para criar essa ISO para você totalmente customizada Facilitando muito aí Beleza? No entanto O intuito do vídeo não é esse Tá? Eu vou deixar para você na descrição Ou no cardinho para você O link do vídeo Explicando como utilizar toda essa ferramenta aqui Para você extrair o máximo de proveito dela E criar sua própria versão De forma simples Simples e oficial Quando eu falo oficial Utilizando uma ISO oficial do Windows Entendeu? No entanto Para facilitar tudo para você Meu nobre amigo que acompanha o sério digital O que eu fiz? Eu peguei esse script Tem uma ISO do Windows A última que lançou no caso Dia 24 parece Ou foi dia 23 Dia 23 agora Certo? Eu peguei esse arquivo do Windows E já utilizei o script E já utilizei o script nele Entendeu? Já utilizei o script nele Inclusive está aqui nesse artigo É chamado de Micro Win Eu já deixei ele pronto para você Já com as otimizações necessárias Simples Daí é só você acessar O artigo bem no finalzinho dele Que você vai encontrar Esse botãozinho verde aqui Simples assim Aí você não precisa fazer todo o processo Com a versão do 11 Oficial Utilizando essa ferramenta Mas se você quiser fazer E eu recomendo fortemente Que você faça Você mesmo Show de bola Mas como eu disse Se você não quiser Quiser apenas instalar o Windows 10 Ou 11 Ou 8.1 Tranquilo Você pode seguir a partir de agora Que você vai poder utilizar Então Entendeu? Tanto uma ISO oficial Sem que você utilize o script Ou do Windows 10 Ou do 11 Mas vamos lá A outra ferramenta Que você vai precisar É o Windows HD Porque Ele está em oferta GiveY, GiveY, GiveY Você pode falar o que você quiser Pode me criticar Não tem problema nenhum Tá bom? Você Vai descer Até o finalzinho Aqui Vai acessar O site oficial Da ferramenta Vai clicar no botãozinho Aqui Download Vai baixar a ferramenta Vai fazer a instalação Que não tem segredo algum Depois que você fizer a instalação Você volta aqui Nosso site Nesse banner aqui Ó Última versão Última versão Daí você vai ter acesso Certo? A versão GiveY Certo? Aí você faz a instalação Clica lá no 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 cantinho ali Na opção De licença E utiliza A chave GiveY Que está lá Em nosso site Pra você Aí Instalou Configurou Fez então Ali o acesso GiveY Da ferramenta Tá? O que você vai fazer? Você vai clicar aqui Reinstalar O Windows E aqui Você vai fazer o seguinte Aquele arquivo Que você baixou Do site Da Microsoft Você pode Copiar ele Para um pendrive Ou HD externo Que você tem No seu PC Aí tá? Você precisa fazer isso Infelizmente Ou pra uma outra Partição secundária Que você tem Certo? Porque a gente vai utilizar Essa ferramenta Para fazer a formatação Do sistema Então você copia Para um HD externo Só por enquanto Você não vai criar A pendrive boot Não É só pra ele Usar O script Usar essa ferramenta Aqui, tá? Aí você copia Aquele arquivo Ou o micro Win Que a gente Mostrei pra vocês Aqui Ou a imagem Oficial Do que você baixou Aqui Tanto faz E como eu tô no Windows 10 Posso usar do 11 No caso Eu tô no 10 Quero instalar o 11 De boa Ah, tem requisitos? Não Vai instalar de boa Aí eu tô no 11 Quero voltar pro 10 Pode fazer do mesmo jeito É só seguir o passo a passo Aí você vem Na ferramenta aqui E clica Nessa opção Tá? Nessa opção Aqui Arquivo de imagem Para você selecionar O arquivo Que você baixou Ou que você criou No meu exemplo Vou utilizar então Aqui o micro Win Que eu já tenho Aqui na minha máquina No caso Já tenho ela aqui Prontinha Aí você clica aqui Então selecionou Tá aqui bonitinho Tá no meu HD Não tá na unidade C Clique em seguinte Beleza? E aqui Ele vai fazer o seguinte Tem uma pergunta aqui agora Sobre a questão da partição Tá certo Antes de colocar o C Tá perfeito Aí você clica agora Em seguinte Então pergunta se você quer Baixar o IP Você clica em sim E ele então vai fazer o seguinte Ele vai agora Reiniciar o computador E aplicar Essa ISO do Windows Na instalação Que tá no disco local C No caso aqui no disco C No disco C aqui Então o que que acontece Ele vai apagar tudo Entendeu? Ele vai apagar tudo E vai fazer uma instalação nova Pra você A partir Dessa imagem Que você Baixou Seja ela do 10 Seja ela do 11 Oficial ou micro Ou não Tanto faz Ele vai reiniciar E vai fazer todo o processo Pra você Sem que você se preocupe Agora com mais nada Ele já vai aplicar A imagem do sistema Pra você Ó Ele vai aplicar A imagem do sistema Agora é só você aguardar Ele aplicar a imagem Do sistema E pronto Cara Simples assim Prático E fácil Dessa forma Que você está vendo aqui Sem segredo algum Agora é só Aguardar Não tem segredo Tá aqui Facinho Aguarde Ele então chegar A 100% Pronto Você viu aí Já fez instalação Ele já reiniciou O computador E já vai entrar Na tela de boot Normalmente Tá Muito prático E fácil Assim você consegue Instalar qualquer versão Do Windows Seja ele o 10 Seja ele o 11 Atendendo ou não Os requisitos Beleza De forma prática E simples Ele aplicou a imagem Agora vai a questão De configuração De usuário Que você já sabe E pronto Pronto meu nobre Olha só Você aqui tem de aplicativo E nude Do sistema Só o básico Mesmo Você pode Estalar os navegadores Pela loja Entendeu Tranquilo Ou pode acessar Aqui O próprio aplicativo No caso aqui Chris Titus Para você instalar Os programas E dar mais uma Otimizada No seu PC Ou seja Funcionou Perfeitamente bem No entanto Se a sua ideia Era só instalar Windows Já deu certo Se fosse o 10 Ou o 11 Era só aplicar A imagem Igual você viu Aí Reiniciar Reiniciou E acabou Você teria o sistema Instalado Perfeitamente bem Você configurar Agora os drivers E as coisas normal O Windows Está instalando os drivers Aqui já O Windows Mas aqui É simples É só finalizar Agora aqui Os programas As coisas E 100% PC formatado Com sucesso Atendendo não requisitos Show de bola Sem complicações Aqui nessa opção Aqui nessa opção De tweaks Aqui você pode estar Os programas Que você quiser Aqui na opção De tweaks Você pode estar Configurando Um boot Ainda melhor No seu PC Deixando ele mais top Ainda É isso Espero que você tenha gostado Se você gostou Dá seu like Compartilhe e comente Nosso próximo vídeo Grupo Sairo Digital Tchau